Você que atua na área de licitações e contratos já sabe que a nova lei de licitações entrou em vigor e mudou por completo a 8666. Então você vai precisar se atualizar e nós estamos preparados para lhe mostrar o caminho. Aprofunde os seus conhecimentos em uma faculdade com mais de 20 anos de tradição e aprenda na prática o que você precisa saber para essa nova etapa. Conheça já a pós-graduação em licitações e contratos da Verbo e estude com professores especialistas e de renome nacional. Vem para a Verbo e aproveite condições exclusivas para você!